Atenção aqui, a polícia investiga a morte de uma babá que caiu no poço de um elevador, uma tragédia minha gente. Os investigadores querem descobrir se houve ou não uma falha de manutenção, isso é muito importante. Olha que triste isso, era o primeiro dia de trabalho dela, da Juliane, de 29 anos. Vamos ver a reportagem, vamos lá. A família ainda está abalada com a perda. Era tudo pra mim, velho, era a minha felicidade. Juliane Lima Gonçalves, de 29 anos, morreu após cair no poço do elevador deste prédio. Era o primeiro dia de trabalho dela como babá. Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano estiveram no prédio. O elevador foi interditado até que sejam apresentados o laudo da perícia técnica e as medidas corretivas. O Ministério Público do Trabalho também abriu um inquérito para apurar como as normas de saúde e segurança do trabalho previstas na legislação estavam sendo cumpridas. O acidente está sendo investigado pela polícia. A delegada responsável pelo caso já ouviu a proprietária do apartamento, que contratou o serviço de Juliane e o síndico do prédio. O resultado da perícia também vai ajudar a descobrir se houve falha na manutenção do elevador. Já estamos em contato também com o perito que trabalhou nesse local, para a gente também entender até onde vai realmente a responsabilidade e quem deveria dar manutenção correta no elevador. Na delegacia, o síndico do prédio não quis gravar a entrevista por estar muito abalado. Já a dona do imóvel contou que o elevador funcionou normalmente o dia todo. Ela alega, inclusive, que durante todo o dia o elevador estava funcionando normalmente, que ela fez uso desse elevador durante o dia, o filho também, e que não entendeu o que foi que realmente aconteceu. Meu Deus, que tragédia isso! Que tragédia! Mas um caso como esse serve de alerta. Então, hoje, né, Renatão, você que é administrador de condomínio, você que é síndico de condomínio, a partir desse tipo de reportagem, você que mora num prédio, liga pro seu síndico! Amigão, como é que tá o elevador aí, hein? Tá em dia a manutenção? Como é que tá isso? Tá funcionando direitinho? Tá tudo certo? Não é, Renato? Não, e tem sempre os avisos, né? Você só entra e a partir do instante que a porta abrir, como era o primeiro dia, ela não devia estar habituada. Com o elevador, é uma tragédia, realmente. É uma tragédia isso. Mas tem muita coisa que é necessário com o prédio oriental, sem dúvida. É, acho que esse é aquele momento, esse tipo de caso triste, uma tragédia, assim, serve de alerta pra todos nós. Você mora num prédio, é aquele momento que você manda uma mensagem, pega aí o teu telefone e manda uma mensagem, né, pro síndico. Ô, João, como é que tá o nosso elevador, hein? Acabei de ver lá no balanço geral, uma funcionária caiu no posto do elevador. Como é que tá? Tá funcionando direitinho? É, é importante isso, tá legal? É, é importante isso, tá legal?